Quando eu falei da minha ideia de ter uma piscina de ondas, aqui na Praia Brava, endoidaram. Falaram, como assim, João? O que é isso? Calma aí, como que a gente vai fazer? Olha o Renato tá rindo ali, ó. Foi uma loucura, porque quando me chamaram, eu falei, pô, gente, eu não quero ser só mais um, não. A gente chega pra causar, chega pra ser um pouco diferente, sabe? Se a gente andar aqui pro Balneário, a gente vai andar e vai ter um monte de placa com um monte de embaixador de prédio. Eles tiram a foto e acabou. Falei, não, não é assim, a gente tem que ser diferenciado, colocar um pouco da minha personalidade, porque eu vou estar vivendo isso. Quando eu for pra Balneário, quando eu for pra Praia Brava, eu vou tá indo lá, eu vou tá curtindo. Vamos fazer uma parada diferenciada. A gente se uniu, compraram a minha ideia louca de a gente fazer uma piscina, um simulador de ondas, né? Caseiro, eu acho que tem um videozinho pra vocês em breve. Opa, opa, opa. E mais um monte de coisa que eu não posso falar aqui, que já estão me cortando, mas... Obrigado a todos que estão aqui, tem muita novidade por vir. Eu vou acompanhar um processo desde o começo até o fim. Já falei que eu vou demolir o espaço inteiro lá, vou tá desde o primeiro dia. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho